Música Olá malta, cá estamos nós E como tudo bem a princípio, meio e fim Hoje será o último episódio desta minissérie Olá amigos, passou rápido, mas confesso que nos divertimos imenso Esperamos ter conseguido demonstrar um pouco deste nosso universo Este último episódio será dedicado ao mundo do espetáculo Momento que tanto ansiamos E como nos organizamos nesta matéria? Muito simples Antecipadamente, a nossa empresa de agenciamento, Atrás Música Informa-nos dos espetáculos em agenda Através do envio de briefings e dos respectivos contratos celebrados entre a empresa e os clientes E sabem qual é a informação que custa aqui? Bem, vou revelar A saber, localização do evento, contatos úteis, horários inerentes ao evento, enfim Toda a informação necessária à banda para o respectivo dia de festa Entretanto, os elementos da banda já estão a par das datas dos eventos Registados numa plataforma online de acesso restrito No dia do evento, a equipa técnica é a primeira a deslocar-se para o evento E sai cedo, pois já há muito trabalho pela frente Enquanto que os músicos encontram-se em local combinado a meio da tarde Para se deslocar em viatura disponibilizada pela banda E seguem assim a sua viagem até à respectiva localidade Chegados ao recito da festa, a equipa técnica já terá o cenário preparadíssimo Para que os músicos possam instalar o seu material E, de seguida, realizar o check sound No caso do cor do som, as diretrizes são as seguintes A equipa técnica deve montar e testar tudo até às 18h Os músicos chegam entre esta hora e às 18h30 Até às 19h30 tem de estar tudo instalado de estado Check sound pronto para depois recarregar as energias ao jantar No meio disto tudo, há sempre um tempinho para pôr a conversa com toda a equipa Conviver com as comissões de festas Até com o povo que muito pesamos Chegada a hora do espetáculo Tudo tem de estar apto 30 minutos antes do início do mesmo Os músicos devem estar prontos para iniciar o show 15 minutos antes O espetáculo será desenrolado conforme o antecipadamente combinado com a comissão de festas Fim do espetáculo É tempo de arrumar a casa, confraternizar com o público, a comissão, os colegas e seguir viagem até o nosso ponto de partida Queridos, foi um gosto enorme partilhar com vocês esta experiência Quem sabe não nos encontramos por aí Um espetáculo Até lá, enviamos muita força para todos os colegas de profissão Todo o mundo do espetáculo que neste último ano sofreu imenso Imenso com esta pandemia Não percam a esperança Havimos de regressar Um carinho muito especial a todos Um carinho muito especial a todos Um carinho muito especial a todos